Sou Rami Fablicio, estou aqui com a ave Bigodinho. É uma ave que vai ser solta aqui. É uma área de proteção ambiental do projeto Natureza Livre. E é essa criaturinha aqui. Entendeu? É Bigodinho, porque ele tem esses 12 bigodinhos aqui. E está no período das chuvas. Aqui é uma área adequada para a soltura dele. Mas ele é muito bonitinho aí. Então a proposta é soltar ele, porque já está no período da migração. Já tem muito dele por aqui. E aqui tem tudo. É semento de capim e é um local ideal para a soltura. Para mim, Fablicio, Fagundes, Paraíba, Brasil. Essa criatura agora, sentou nessas árvores nativas. Tem a piaca, já está dando os primeiros piados dele lá. E tem o trapiá. Ok. Um local totalmente adequado. Muita água, muita cimento de capim. E é isso aí. Arambi, Fablicio, Fagundes, Paraíba, Brasil. Ok, galera? É isso aí. E aí Prá Lieu?